Olá família do nosso canal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais informações sobre o caso da empresária Lucilene Maria Ferrari. Você não pode sair da telinha do seu aparelho celular, não saia da frente da telinha, hein? Tem novidade aqui neste caso concernente a um novo pronunciamento da Márcia, a irmã da Lucilene, que está sofrendo juntamente com a sua família, a partida repetida da empresária dona de um hotel de Porto Ferreira, que desapareceu misteriosamente. Mas segundo as informações e as provas cabais que surgiram, só a polícia que não consegue ver essas provas, Vanderlei e a sua companheira Elayno Elane foi vista colocando a empresária dentro de um carro. E depois deste dia, nunca mais a empresária foi vista. Antes das informações, já peço a vocês que deixem o seu like, é muito importante. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações. Vamos para as informações do dia. A irmã de Lucilene, a empresária que está desaparecida há um ano e seis meses, se pronunciou no dia de hoje nas redes sociais. E o texto que ela escreve impressiona a todos. Ela começa a sua biografia deste jeito. Tem pessoas inúteis dizendo que você já foi para outro país, mano. Dizendo que você está debaixo de ponte papelão. Agora vem dizer que você fez plástica no rosto. Eu tenho toda a certeza do mundo. Viva você não está. Jamais você faria isso com a família. Eu prometi a você, vou te achar. Nem que seja a última coisa que faço nessa vida. A polícia já está há um ano e seis meses em sigilo. E não me deram nenhuma resposta até hoje. Isto é um absurdo, gente. Até hoje, um ano e seis meses, a polícia não consegue ilucidar este caso e levar, de fato, uma resposta concreta até a família Ferrari, que sofre desesperadamente a dor da partida do seu ente querido, a empresária Lucilene. Nem o corpo foi encontrado até o dia de hoje. É um absurdo para as autoridades deste país. O Brasil está indo de mal a pior. Porque as autoridades não se posicionam. Não fazem um posicionamento para concluir os casos, não só da Lucilene, mas de tantos outros que até os dias de hoje não foram ilucidados. Um exemplo do caso do goleiro Bruno. Até o dia de hoje, o corpo de Elisa Jamudja nunca foi encontrado. Isso é um absurdo para todas as famílias que estão sofrendo aí. E as autoridades não conseguem desvendar os mistérios que rondam estes casos. O que é que a polícia está esperando para prender os principais suspeitos destes terríveis atos que têm acontecido no nosso Brasil? Lamentavelmente, estamos aqui de protidão, esperando alguma notícia concreta concernente aos desaparecimentos de Morgana, da Elisa Jamudja, da empresária Lucilene Maria Ferrari e tantas outras mulheres que estão aparecendo de uma forma misteriosa. O que vocês acham? Deixe aí nos comentários, é muito importante a sua opinião. Forte abraço. 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 Forte abraço.